Olá, estamos de volta com mais uma videoaula para quem não me conhece. Eu sou a English Teacher Carol, sou artista e orientadora da Fundac. E nesse ano de 2021, nós seguimos com o nosso conteúdo através das nossas videoaulas. E para você que é iniciante, nós iremos dar continuidade hoje no conteúdo. E temos falado muito sobre o inglês no tempo passado. E eu gostaria na aula de hoje de revisar esses verbos, como que eles ficam na forma afirmativa. Vamos lá, nós vimos que o auxiliar do tempo passado, ele é chamado de Didi, ok? Nós usamos ele para perguntar e para negar. Para negar, ele fica com Didn't, ok? Hoje nós vamos também falar sobre algumas WHs. Como que eu uso essa WH no passado? Vamos para o exemplo número 1. What did you do last weekend? What did you do last weekend? Então, essa é a formação de uma frase no passado. Nós temos what, que vai ficar sempre no começo da frase, uma WH. Depois, o auxiliar did. Depois, o prenome. E a continuação da frase. Então, ficaria assim. What did you do? O que você fez? Você vê que o do, ele continua da mesma forma, porque o did automaticamente irá transformar esse verbo do em passado. What did you do? O que você fez last weekend, ok? E vamos ver aqui mais dois exemplos. Where did you go last night? Where, onde, onde, did, auxiliar, you, prenome, go, verbo que não vai mudar, porque eu usei o did e ele irá transformar esse verbo automaticamente no passado. E o último exemplo das formações de frase no passado com o WH é o What time, que horas, que horas, que horas você se levantou nesta manhã? E a formação da frase, ela ficou do mesmo jeito. What time, que horas, que é a WH. Depois temos o did, que é o auxiliar. You, você, get up, o verbo que não vai mudar, porque eu usei o did. E aí, o complemento, this morning, que horas você acordou, levantou nesta manhã? Então, essa é a construção, a estrutura de uma frase no passado, de uma pergunta no passado. Vamos falar também sobre possibilidades das respostas, tá? Então, what did you do? O que você fez? E aí, eu vou começar a usar os verbos na forma afirmativa. Na forma afirmativa, nós temos os verbos regulares e os irregulares. E nós iremos responder essas frases com os dois tipos de resposta, tá? Usando os verbos auxiliares, usando os verbos regulares e os verbos irregulares no passado. Por exemplo, What did you do? O que você fez last weekend, tá? Eu quero usar um verbo regular. Então, eu vou falar assim. Eu viajei para, vamos por um lugar bem maravilhoso. Eu viajei para Europa, tá? Então, esse verbo viajar, ele é um verbo regular. Lembrando que os verbos regulares em inglês são verbos que tem E, D. A resposta ficaria, I traveled, tá? Traveled. Tem um leve, sutil, parece um D, um T no final. Traveled to Europe. Viajei, travel, traveled, para a Europa, ok? A segunda resposta, where did you go last night? Onde você foi na noite passada? Vamos usar o verbo irregular, tá? Então, go é ir, went é fui. Poderia falar, fui para São Paulo. I went to São Paulo, ok? Então, regulares com E, D. Irregulares são aqueles verbos que mudam, né? Muitos professores de inglês dão listas dos verbos, né? Então, seria essa lista, ok? What time did you get up? Ou, what time, é, did you get up this morning? Então, essa resposta seria, I got up at 7 a.m., por exemplo, tá? Então, o get, ele vai ficar como got, porque ele também é um verbo irregular. Então, é praticamente isso, tá? Nós vamos, na próxima aula, falar mais sobre esses verbos regulares e os verbos irregulares em inglês. Espero que você, que está acompanhando todo o nosso conteúdo até a aula de hoje, que você esteja aproveitando, desfrutando, gostando de todo esse conteúdo, todo esse material que vai fazer com que o seu inglês, ele passe a ser um inglês mais conversação, um inglês mais prático, um inglês mais dinâmico, ok? Bye, bye. See you next time. Tchau.